Este é Felipe. Ele estuda com Open English. Aprende a falar inglês em aulas online ao vivo com professores norte-americanos. E pode ter aulas a qualquer hora do dia. E este é um cavaleiro da Idade Média. Estuda inglês de forma tradicional, com muita tinta. Vamos ver, cavaleiro, nos conte o que aprendeu em inglês. Isso mesmo. Aprender inglês do jeito tradicional ficou no passado. Agora com Open English você aprende inglês pela internet. Open English, um método inteligente. Open English.